Olá pessoal, obrigado por comprar o curso de Enscape para Rivet. Agora eu vou mostrar o projeto para vocês. Bom, como você pode ver, nesse projeto nós temos a marina. Temos a parte de paisagismo na área de trás. Temos umas escadas que levam até a recepção do hotel. Essa é a recepção do hotel. O projeto está todo com texturas. Nós temos também acima a área da piscina. Mais ao fundo nós temos o estacionamento, com alguns carros e iluminação. E o principal desse projeto seria esse apartamento de dois andares, que está todo mobiliado e pronto para renderizar no Enscape. Bom, agora eu vou mostrar as vistas. As principais são a área do pátio, que é a área externa, que também inclui a recepção. Depois nós temos o nível da piscina. Aqui você também, durante o curso, você pode modificar, adicionar mais materiais e outros objetos. E nós temos o apartamento. O apartamento está no pavimento 9 e pavimento 10. Nós temos a sala de estar, a sala de jantar, a recepção, a cozinha e as varandas. No pavimento 9 e no pavimento 10, nós temos o escritório, os dormitórios e uma sala de leitura. Bom, essas são as plantas. No ceiling, no teto, nós temos só o pavimento 9 e 10, que você pode mudar a iluminação do seu projeto, se você quiser. Como você pode ver aqui, essas são as luzes que foram aplicadas no teto. E agora na parte de 3D views, se você clicar na vista 01, apartamento, piso 1, você vai ver a visão geral do apartamento. Nós temos aqui a cozinha, os outros ambientes. E o apartamento, que seria o mesmo no piso 2, com a parte do escritório, sala de leitura e os dormitórios. Como você pode ver, nessa imagem, nesse 3D, está aplicado o lock. Então, portanto, se você tentar rotacionar, você não vai poder. Se você quiser rotacionar, você clica aqui em unlock. Outra forma, que seria se você quiser manter a configuração do arquivo inicial para o treinamento, você pode só dar o duplicate. Aí você dá o duplicate na vista e clica aqui para dar o unlock. Aí você pode rotacionar como você achar melhor. Nós temos cada ambiente. Foi dividido em uma imagem em 3D. Que aí você pode entender melhor o projeto. Estão todos aqui. E nós temos também as câmeras em 3D que foram colocadas no projeto que estão prontas para renderizar com o Inescape. É só você clicar na câmera 3D. Aí você vai ver uma das câmeras. Tem recepção. Essas estão prontas para renderizar usando o Inescape. Bom, essa seria a demonstração do projeto. Se eu clicar aqui nessa casinha aqui em cima, você volta para a tela principal. E agora eu vou mostrar as ferramentas do Inescape. Só uma visão geral, que aí você já conhece, começa a conhecer o projeto. E depois a gente vai trabalhar em cada ferramenta do Inescape. Obrigado.